Oi maravilhosa, tudo bem com você? Estou aqui com as minhas maravilhosas da Sinatra de Estilo Uma perguntinha pra você Você tenta copiar o estilo das famosas e não consegue? Hoje você vai entender por que você não consegue Fica comigo até o final Então vamos lá meu bem Vou apresentar essas belezuras Essas maravilhosas Pensa nas mulheres estilosas São essas aqui Carol e Carlinha Elas são da Sinatra de Estilo Gente, que estilo hein Vou deixar a roupa delas aqui O Instagram e o Youtube Vai lá seguir elas Porque vocês não tem noção As dicas que essas mulheres Ela vai na sua casa Ela vai revir Detox, né? Vai detox do guarda-roupa Detox do guarda-roupa Pensa aí Eu preciso de vocês lá na minha casa Vamos E assim, eu já cheguei aqui falando Meu Deus, que roupa que eu vou gravar com essas mulheres Olha aqui Cheguei aqui com um saltinho Tirei meu tempo Vou dar mais apresentar pra essas mulheres Porque pensa em chegar aqui sem estilo Mas vocês vão me ajudar, né gente? Ó, beveu A gente vai ajudar você e todo mundo Ah, então vamos lá Hoje elas vão dar umas dicasinhas Pra você que tá aí Sabe quando você quer sair Ah, eu vou numa festa E coloca uma roupa e não se sente bem Ou então olha, sei lá, no Instagram E a gente fica olhando as blogueiras da vida E fala Meu Deus, eu queria usar um vestido assim sensado Ah, mas eu acho que não vai dar certo pra mim E tem muito isso, né gente? A gente vê e não... Então O que eu acho que é legal? A primeira coisa que você falou, Lu Antes da gente falar que não vai dar certo O que a gente tem que fazer, gente? Tempo! A gente tem que testar Ah, não vai dar certo Nossa, nota 10 na primeira pergunta Acho que isso é uma das coisas que a gente mais escuta Ah, eu não uso porque eu acho que não fica bom Seja, é tipo criança que fala que não gosta de brócolis e nunca comeu É tipo isso, entendeu? Então, assim, acho que a primeira dica, gente, pra gente começar a descobrir coisas novas, ainda que a gente não tenha muita clareza de onde a gente quer chegar, é experimentar. Viu uma coisa que você achou bonita? Vai numa loja de departamento que não tem vendedora te enchendo o saco. Ah, isso é legal, né? Experimenta. Isso é legal. Tira foto, vai pra casa, vai tomar um café, olha a foto. Não precisa sair da loja comprando. Vai ver aquilo ali, como é que você se sente. Já vai ter uma compra consciente também, né? Exatamente. Já vai estar demais. Exatamente. Então, acho que a primeira dica, gente, viu alguma coisa que você achou que é bacana, que você acha que vai ficar bonita, ou que você gostou no outro, experimenta. Mas é muito, assim, tudo bem, experimentar, mas eu tenho muito medo. Medo do que? Eu tenho muito medo. Medo do que? Porque foi o que a gente tava conversando até antes. Você experimentou e não gostou, porque é uma possibilidade, primeiro, você não precisa sair de casa daquele jeito. Você precisa comprar a peça ou o que você experimentou na loja. Mas o mais legal é que dá pra tirar aprendizado de tudo. Então, acho que essa é uma segunda dica. Experimentou, não gostou, tentar entender por que você não gostou. Por que eu não gostei. Foi a cor, foi o comprimento, tá justo demais, tá largo demais. Pode acontecer tanta coisa. Às vezes é o cabelo que você prende pra mostrar uma gola que já faz toda a diferença. Tem que tentar buscar ali o que que tá te desagradando. Se você tentou, tentou, tentou e não conseguiu fazer dar certo, também tá tudo bem. Você aprendeu que aquilo ali não vai rolar. Mas você experimentou. E assim, gente, a gente tá falando aqui de dicas pra gente descobrir o estilo. A primeira coisa que eu acho que vem na cabeça quando a gente fala de estilo é moda, é tendência. Ah, tá na moda isso. Tá super chique. Ou sei lá, vou usar porque tá se usando. Mas no fim do dia, não importa o que tá se usando. A gente recebe muita pergunta assim, vale a pena eu comprar isso? Vai continuar usando? Não sei, não tenho bola de cristal. Mas foda-se se vai continuar usando, entendeu? Se você tá feliz, se você se sente bem, tá tudo certo, vale a pena você comprar. Agora, o grande lance é isso. Antes de saber o que ter, você tem que saber o que você é. O que você quer ser, o que você quer que as pessoas achem que você é. Então, por exemplo, quero ser Bruna Marquezine, né? Por que que eu não consigo ser Bruna Marquezine? Primeiro porque ela é ela e você é você. Porque já tá tomado esse lugar do caso. Mas o que que é, antes de você saber o quero ser a Bruna Marquezine, é por quê? O que que te agrada naquela imagem dela? Então você pode começar a fazer essa reflexão. Ah, porque quando eu vejo a Bruna, eu vejo uma mulher sexy, eu vejo uma mulher forte, eu vejo uma mulher inteligente, sei lá. Sensual, enfim. Então, essas características que você gosta, né? Ela tá te transmitindo do jeito que ela veste. Então você vai começar a falar, hum, então tá. Então eu quero que as pessoas achem que eu sou sensual. Então o que que eu posso, que elementos que ela usa que me transmitem isso? Porque é assim que você vai começar a identificar as coisas que você pode usar pra transmitir essas mensagens. Porque no final do dia não é a Bruna, é o que ela te transmite que você gosta. É porque não adianta eu tentar copiar porque eu não sou alta. Exato. E mesmo a questão do corpo, tudo bem, você não tem o mesmo corpo da Bruna. Mas quem disse que você precisa ter o corpo da Bruna para poder usar aquelas peças de roupa? Com certeza! Porque se fosse assim, quem é magro só pode usar um tipo de roupa, quem é gordo pode usar outro tipo de roupa, quem tem mais de 1,70m só pode usar um... Gente, e não é isso que a gente vê por aí, assim, pelo menos na nossa vivência. E não é o que a gente prega, a gente não acredita nisso. E é o que eu prego aqui sempre. Você tem que ser você, você tem que cuidar de você. É o que eu sempre falo, até lá nos stories do meu Instagram, é o seguinte, a gente tem um monte de inspirações. Isso! Mas eu não posso querer ser a pessoa porque eu não vou querer. Você é você, você tem o seu jeitinho, você tem as suas características. Ninguém é igual a ninguém. E a gente usa... Uja é ótimo, né? Uja, uja, uja. Tipo, a linha! Que de si! Essa foi boa. A gente usa uma hashtag que é o inspiração não é imitação. Ah, gostei. Segue aí, como que é? Inspiração não é imitação. Tem um monte de inspirações lá no Insta, que é justamente isso. Às vezes, tudo que a gente precisa é uma inspiração. Pra poder descobrir o seu estilo. Pra poder descobrir o seu estilo. Um dia que você tá meio, eu não sei o que vestir hoje, mas sei lá, quero vestir uma blusa xadrez vermelha. Não sei o que vestir. Taca lá no Pinterest. Blusa xadrez vermelha. Vai aparecer um monte de inspiração. Então, assim, a gente não precisa ser igual a ninguém, mas a gente pode se inspirar nas pessoas. Isso é maravilhoso. Quando os looks eu fiz inspirada na Isabela Fiorentino, que tem, sei lá, 1,80m, tem 1,60m, gente. Ah, gente, vamos colocar algumas imagens aqui, porque o Instagram delas é babado. Eu já falei pra vocês seguirem, né? Tem algumas imagens aqui rolando na tela, que elas pegam a inspiração de famosa e traz pra realidade delas, pro corpo delas. E com o nosso guarda-roupa, porque também é uma coisa muito importante. Eu não preciso ter exatamente as mesmas peças do look que eu gostei. Aquela coisa de marca caré, não vai na, sei lá, na lojinha mais barata. Você tem uma calça azul clara, você não tem azul claro, mas você tem uma azul escura, você tem uma branca que faz o mesmo efeito visual. Então, a gente fala muito disso. A gente fica preso nessas inspirações, achando que tem que ter o vestido exatamente igual. E, às vezes, uma açaí e uma blusa fazem o efeito do vestido. E você consegue recriar o look do seu jeito. E é isso que você falou, às vezes você quer se inspirar numa pessoa que é mais alta, mais magra, mais gorda que você e não dá. Dá, porque, assim, a gente foi, assim, bombardeada há anos de que você tem que se vestir para quê? Para parecer mais magra e mais alta. Mas quem disse que todo mundo quer parecer mais magra e mais alta? O famoso padrão de beleza, né? Exatamente, que a gente e mais uma mulherada aí pelas redes afora está tentando quebrar. Isso a gente só vai conseguir quebrar quando a gente conseguir mostrar que todo mundo pode se vestir como quiser, desde que a pessoa se sinta bem. Então, assim, se você é magra, se você é gorda, mas você não gosta de mostrar barriga, não mostre. Mas se você gosta e você se sente bem... E não tem problema algum de uma pessoa gordinha usar o cropped. Uma pessoa magra, alta, usar uma coisa mais curta, vai ser vulgar? O problema é de quem, né, gente? É, eu queria falar, quem que paga os boletos dela, gente? Quem que paga? Então, assim, eu acho que o principal para a gente descobrir o nosso estilo é a gente primeiro entender internamente o que a gente quer dizer para o mundo. Quem eu sou? Quem eu sou, o que eu quero que as pessoas pensam. Então, sei lá, você vai chegar, vai lá, dá a primeira aula em algum lugar, dá um workshop, as pessoas ainda não te conhecem direito. Quando você chegar, o que você quer que elas sejam ensartadas? Primeira coisa, nossa, que mulher criativa, que mulher sensual, que mulher... Uma profissional. Profissional. E aí a gente vai buscar elementos que transmitam isso. Ai, minha carlinha, não tenho a mínima ideia. Tem. Pensa. A gente sempre fala isso, se coloca de fora da situação. Pensa, quando eu te pergunto assim, pensa em uma mulher que te passa força. Você vai pensar em alguém. E aí você começa a pensar como ela se veste. É assim que a gente vai descobrindo os elementos do vestir que transmitem as mensagens, entendeu? Legal, aí você vai pegando as inspirações e vai colocando para a sua realidade. Aí você abre o seu guarda-roupa. Tá, vamos lá. O que eu vou pegar? Qual seria uma peça, meninas? Assim, uma peça... Eu posso falar básica? Pode. Faz a pergunta primeiro. É, o meu básico. Enfim. Vamos lá. Então, vamos lá. Uma peça que... Desafio pra vocês. Cinco peças que a pessoa tem que ter no guarda-roupa. Tem que ter, não pode faltar. Então, calma. Não existe. Depende da pessoa, porque as cinco peças da carinha não necessariamente são as mesmas. Ah, olha aí, ó. Essas minhas. É isso que eu tô falando. Essa resposta pronta, todo mundo... Cinco peças coringa que todo mundo tem que ter. É preto, branco, só que não, só que. Não, não. Não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, 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 não. Não, não. Não, não. Eu fiz um desafio um tempo atrás. Um dos dias eu tinha que usar um look todo preto. Que pra muita gente é tipo sussa. Tipo o prédio, né? O prédio só usa o preto. O preto é muleta pra muita gente. É uma composição que as pessoas se sentem seguras. Cara, foi muito foda pra mim. Porque eu não uso muito preto. Ainda mais tudo preto. Porque você é uma pessoa mais, né? Eu não me sinto bem. Não é a melhor cor pra mim. Também tem isso, né? Falaremos disso em outro momento. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Essa história de tem que ter must have. O que é must have? A peça coringa. A peça que você tem que ter. Ah, tá. Então assim, o que eu tenho que ter é o que eu tenho lá. O que você tem que ter é aquilo que a Carlinha falou. Que você pensou no que você é, no que você quer transmitir. E aí você avalia quais são as peças que fazem sentido pra você. E aí você tem o seu must have. E aí assim, as tuas cinco peças vão ter a ver com o quê? Com a sua personalidade, com as mensagens que você quer transmitir. E com a rotina da sua vida. Então você é uma pessoa que trabalha com o quê? Com atividade física, com dança. Ah, então você tem que ter uma camisa branca, um blazer preto. Pra usar onde? Não preciso, não é verdade. Ai, gente, tá vendo aí, ó. Você não tem onde eu quero chegar? Sim, agora eu entendi. Porque pra mim eu tinha que ter peças coringas no canal pra vestir bem. Não, não, não. Mas a sua peça coringa é diferente da minha e a diferente da agora. A minha peça coringa seria um aleg confortável, um tênis, umas blusinhas. Eu não uso tênis, gente. Eu uso tênis pra fazer exercício. Então eu preciso quantos tênis? Verdade, eu não entendo. Agora, eu uso bastante sandália, uso chinelo. O chinelo não, né? Eu gostaria de usar um chinelo. Saltão, não sai. É, saltão hoje em dia tá um pouco difícil quando eu acho criança. Mas a gente volta a usar um dia. Mas enfim, até isso muda, entendeu? Porque a rotina de uma pessoa que trabalha em dois filhos pequenos é diferente de uma mulher executiva. Então a mulher executiva vai ter um monte de saltão de bico fino e eu vou ter saltos mais médios, mais baixos. Porque o meu dia a dia pede isso. Então acho que conforto é uma palavra ó. Conforto próprio. Mas isso que eu ia perguntar. Conforto, dá pra eu ficar confortável, mais estilosa? Conforto não é desleixo. Outra hashtag. Que inventou uma assinatura de estilo. Gente, essas mulheres são maravilhosas. Vocês tem noção? Eu vou aprender. Você vai? Eu vou conseguir ainda esticar no meu estilo. Vou ouvir todo mundo. Aí a gente vai ver outro vídeo. Isso. Acabou, a gente volta. Comenta se vocês querem. Vamos gravar um vídeo lá em casa, né? Pra vocês me ajudarem. A gente vai falar uma coisa sobre o conforto. O conforto também é muito relativo. O que é conforto pra mim, pode não ser pra você. Por exemplo, a Carlinha falou que ela não gosta muito de usar tênis. E a gente tem essa coisa. Tênis é confortável. Beleza. É confortável pra você fazer uma caminhada. Até porque é o sapato adequado pra você poder fazer atividade física, né? Mas não necessariamente o conforto da caninha está ligado a tênis. Pra mim já é um conforto bacana. Tênis eu gosto bastante. Eu tenho alguns pares de tênis. Eu vou fazer vários lookzinhos com tênis. Dá pra fazer muito look com tênis. Então a questão assim, do conforto. Ele tem o conforto físico, que é relativo. E o conforto de você estar se sentindo bem naquele look que você montou pra você. Tipo, estou confortável naquele look que eu escolhi. É isso. É que a história que você falou da Cropit. Quem é magra, quem é gorda, quem é alta, quem é baixa. Se você se sente bem, tá tudo certo, gente. É. Ninguém vai ser preso, entendeu? O que é? Só que a gente só vai conseguir se sentir bem praticando isso. Então primeiro entender... Entendendo o medo, né? É isso. No fim, o que a gente quer quando a gente faz um trabalho de consultoria de estilo? Que a pessoa se sinta segura. E quando você está segura, se vão achar, se não vão achar, né? Salvo situações que você precisa estar adequada por questão de respeito. Que a gente sempre fala. Então sei lá, você vai numa cerimônia religiosa que tem algumas questões. Não vamos desrespeitar. Vai num evento que tem lá um dress code definido. Um cerimonial. Salvo essas situações. Ou mesmo uma empresa que tenha um código de vestido que você tem que respeitar. O mais importante é você se respeitar. É você se sentir bem. Se não, Fia, nada vai resolver, entendeu? Você nunca vai estar se sentindo bonito o suficiente. Você vai comprar, comprar, comprar. Se matar pra comprar a roupa que você viu a Bruna Marquezine usando. E vai olhar com a Fia, entendeu? Não vai ter conta bancária que chega e nem conta bancária que resolva. Exatamente. Então é isso. Acho que a gente bate muito nessa tecla do autoconhecimento. Porque é isso. Enquanto a gente não olhar pra dentro... E aqui é uma coisa. É de dentro pra fora. Você tem que se amar. Você tem que cuidar de você. Fazer mais por você. E onde a gente vai falar disso, de autocuidado? Aonde? Meu amor, testa atenção. Gravamos um vídeo maravilhoso lá para o canalzinho dessas meninas. Se você quiser ver esse vídeo que a gente vai falar um monte de coisa legal, clica aqui embaixo. Vou deixar o link aqui embaixo também, viu? Gente, muito, muito feliz de estar aqui com vocês. Eu quero gravar mais. Vamos fazer um detox aí no meu guarda-roupa, tá? Vamos. Coloca pra mim aqui embaixo. Vamos falar pros nossos comentários uma coisa. O que peça você se sente mais confortável? Coloca aqui embaixo pra mim. E a gente quer saber, hein? Porque dependendo da sua peça, a gente vai gravar outro vídeo aqui. Que aí depois vocês vão ver qual peça eu me sinto mais confortável. Ok? Um beijo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal, no canal aqui do Rem. Vai lá ver o outro vídeo. Vai lá ver o outro vídeo, hein? Tchau, tchau.